Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Avisão do Estrategista, hoje para fazer a análise do resultado um pouco mais complicado que a gente viu aí da Mobi, tá? Eu acho que vai dar para explicar um pouco da minha visão, como vocês viram, aumentei a oposição em 40%, então não estou preocupado com a operação, tá? A operação ali da Mobi é uma plataforma com aplicativo de comércio de imóveis e decoração, atualmente com expansão de loja física e franquia, então está se tornando aí uma operação mais vinculada também à parte física, especialmente a parte de franquia, que eu acho bem interessante a expansão, como a gente comentou na análise do trimestre anterior, da MobiZip, tá? Eu vejo como muito importante os outros vídeos aqui nesse caso, tá? Porque dá uma ideia considerável de onde vem o que a gente vem falando, o que a gente vem compondo, não tem como resumir tudo, toda a análise, porque senão ficaria repetitivo, então acho que vale a pena, tá? Ajudam ali na compreensão da construção dessa tese, como é o caso do NeoGrid, Mosaico e por aí vai, tá? Muito, muito importante os vídeos anteriores, o IPO para entender a operação estruturalmente e os planos que eles tinham e o quarto trimestre, primeiro trimestre de 2021, todos aqui embaixo na descrição do canal, tá? Para compreender justamente a guinada pós-IPO que a gente vem acompanhando, tá? Essa implementação dos planos. Nesse vídeo aqui a gente vê uma análise da condição estrutural da operação, tá? Que eu acho que é justamente o que pega ali nesse momento que a gente está vivendo agora, onde o resultado vem um pouco, consideravelmente mais pressionado, tá? Vale aí um panorama geral que a gente vai analisar mais a fundo, tá? Mas começando aqui o panorama, a gente tem uma operação com um trimestre bem pressionado, tá? Tem a velocidade perfeita ali, então jogam tudo na operação, incluindo a pia da cozinha, tá? É uma redução agressiva no e-commerce por causa da reabertura e aquilo ali acabou refletindo negativamente na operação, o aumento contínuo do custo da matéria-prima, que é algo que a gente já tinha comentado no trimestre anterior, então algo exógeno na operação, né? Não tem como controlar. E o trimestre pós-Black Friday, se a gente considerar ali o recebimento de produtos, solicitação de devolução e coleta dessa devolução, acaba caindo ali, grande parte, a concentração forte de devoluções cai no segundo trimestre de 2020, o que acaba gerando ali provisionamento. E por aí vai, a gente vai entrar mais a fundo nisso. Mas assim, claramente, vários fatores negativos ali que pressionam a operação pontualmente, tá? A continuidade de melhorias é algo que é bem positivo, tá? A redução novamente do custo logístico, que é algo que a gente vai entrar. A abertura de novas lojas ali, um megastore, um outlet, tá? Então ampliando ali aquela capilaridade da operação física, isso daí para várias operações não seria tão interessante. É interessante aqui como envolve ali uma melhoria na capacidade logística, capilaridade, uso como hub desse outlet, de hub de distribuição, né? De pontos de distribuição, esse outlet e essa megastore acabam ajudando muito a operação, inclusive a Mobile Log, que é a operação de logística deles, tá? E uma continuidade dos ajustes de capital de giro versus a relação com fornecedores de desconto de duplicata, que acaba custando no capital de giro no curto prazo, mas médio e longo prazo amplia a capacidade da operação. Quando eu financio o fornecedor, me dá um ganho de desconto e ainda me gera uma redução na despesa financeira por eu não estar descontando duplicata. Então são coisas estruturais que nesse momento pontualmente são negativas, médio e longo prazo você vê um reflexo positivo daquilo, tá? Isso obviamente gera um resultado pontualmente negativo, como comentado, especialmente considerando uma operação ainda em maturação, tá? Então quando eu estou expandindo uma operação que não tem provavelmente uma estrutura já formada, que é o que a gente comenta desde o começo do EPO, é uma operação que ainda está querendo atingir o break-even com uma estabilidade, querendo quebrar aquele 0x0 ou negativo de EBITDA, com uma certa consistência, ainda é uma operação consideravelmente pequena, tá? Então como comentado na análise passada, o EBITDA positivo lá não deveria ser visto como salvação da lavoura, justamente porque a gente tinha ainda vários obstáculos para enfrentar nesse crescimento de ganho de escala e de viabilização de forma consistente dessa operação, tá? Mas as melhorias estruturais sinalizam para mim ali um caminho bem positivo, especialmente considerando as causas e as escolhas que a empresa está fazendo. A operação escolhe ali não fazer repasse integral dos custos de matéria-prima, que a gente vai avaliar daqui a pouco, tá? Mais a fundo. Por quê? Foco no ganho de novos clientes, que é algo que estruturalmente é importante para a operação. Eu não vejo o aumento de matéria-prima como estrutural, então eu vejo como pontual inflacionamento nesse momento, não vejo como algo estrutural de longuíssimo prazo, então a gente deve ver isso começar a arrefecer eventualmente, e aí quando? Só com bola de cristal, mas a gente deve ver, tá? Então a gente ainda vai ver esse aumento de custo de matéria-prima nos próximos trimestres, mas não vejo como algo levado a de eterno aí. Então é algo que nesse momento é pressão, daqui a pouco, possivelmente, muito possivelmente não será mais. Além disso, a operação ainda está ganhando escala, tá? E a gente vê ali as expansões com implementação, as expansões de lojas novas e operações novas, que eu vou comentar mais pra frente, e as implementações de projetos de planos do IPO ali, como vendo financiamento de fornecedor e redução de desconto de duplicato e vários outros ali que a gente comentou no trimestre passado e vai comentar paulatinamente a medida que vão passando os trimestres e vão sendo implementadas essas medidas, tá? Acompanhado de parte bem relevante, que é o quê? Nesse período mais pressionado, seria preocupante se eu tivesse o quê? Uma operação alavancada, uma operação com dificuldade de caixa, mas a gente aqui vê o quê? Um caixa do IPO ali que garante uma continuidade dessa implementação desses planos, que garante uma solvência de médio prazo ali, curto, médio prazo, incluindo a implementação dos planos, mesmo durante um período pressionado, porque aquele caixa ali garante pra gente justamente uma tranquilidade de não precisar recorrer a financiamento e por aí vai durante esse período. Então isso daí me dá uma ponte muito interessante nesse meio tempo que me garante o quê? A possibilidade de eu implementar as medidas que eu acho que são interessantes chegando possivelmente naquela escalabilidade onde eu viro uma operação maturada e muito mais interessante, aí sim, pós-break-even e por aí vai, tá? Isso dito, a gente passa por um do diligence, tá? Que mostra justamente uma continuidade na tese, mesmo nesse período pressionado, tá? A evolução dos números de clientes aí na tela, tá? Clientes ativos, tá? Pra dar uma cor, no trimestre passado, só pra dar uma noção, porque não aparece aí, tava em R$1.027.000,00, tá? A gente vê o GMV e a receita líquida, respectivamente, estáveis aí, tá? 0,4% de crescimento no GMV, 38,6% de crescimento na receita líquida, isso daí year on year, tá? Verso mesmo período do ano passado, e você fala, pô, Cassiano, como é que você tá falando de estabilidade? Eu digo estabilidade por causa da discrepância, tá? Ser causada pela pandemia, essa discrepância aí entre 0,4% de crescimento no GMV e 38,6% da receita líquida é o quê? As dificuldades na entrega do segundo trimestre do 2020 causaram o registro do GMV vendido na receita líquida com delay, com atraso de trimestre, então acaba que não registrou no segundo trimestre, foi registrar no trimestre seguinte, então não é propriamente que não foi feita a venda lá, então a gente vê ali basicamente uma estabilidade, tá? Essa estabilidade do GMV, das vendas totais, a gente vê aí na tela, tá? E aí na sequência já vemos ali que é explicado pela queda nas vendas online, tá? Que é compensada em grande parte, praticamente é um delta mais, inclusive, pelo aumento das vendas de lojas físicas, justamente indo naquele direcionamento, mostrando que a operação não depende daquele boost que ela ganhou, que foi positivo, mas pontual, de o quê? De todo mundo correr para o e-commerce e ter que remobiliar a casa, ela mostra aqui justamente a não dependência daquele tipo de apoio da pandemia de todo mundo fechado em casa, mostrando aí que tem um espaço ali justamente para ganhar volume e evoluir aqui com lojas físicas, tá? E aí vale dar uma olhada nas expansões mais recentes aí na tela, tá? A Megastore em Campinas, o Outlet bem recente em Jundiaí, todas, ambos aí com externalidades positivas no sentido de gerar ali mais um ponto como hub de distribuição, né? Como local de onde eu consigo enviar as peças, reduzindo o custo de logística, melhorando o tempo de logística e por aí vai. Vale ressaltar que dentre os players do setor, o comparativo dela é bem positivo, a queda é consideravelmente menor do que os competidores nas buscas ali online por móveis, né? Com ganho de mercado, tá? Quando a gente olha ali o crescimento acima do crescimento de mercado de móveis, tá? Mais dados na tela aí para dar um pouquinho mais de cor, tá? Percentual de Private Label, SKU, SKUs, SKUs, nada mais é do que o número de produtos, tá? Cada produto tem um SKU diferente, tá? Como se fosse ali o DNA do produto, o código de barra do produto, tá? O emitido ajustado volta a ficar negativo, como dito, a operação estava bem pressionada nesse trimestre e a gente vê pela conta de chegada da margem bruta justamente o que está acontecendo, né? A gente vê que o CMV, o custo de mercadoria vendidas, cresce mais do que a receita líquida, algo que eu citei antes, que agora a gente vai analisar mais a fundo. E justamente indo mais a fundo a gente vê o quê? Que a empresa escolhe focar no crescimento, repassando aos clientes grande parte ali do ganho que ela tem com o vendor, né? Eu financio o meu fundecedor, eu acabo tendo um ganho por desconto ali, por justamente conseguir levar o dinheiro ao fornecedor antes do tempo e ele daí em contraparte me dá um desconto, não repassando parte dos aumentos de preço da matéria-prima, incluindo campanhas ali de marketplace com grande parte desse desconto financiado pelos marketplaces, não por eles aqui, então você tinha ali desconto entre 10% e 30%, os casos ali de 30%, por exemplo, 25% desses 30% eram financiados pelos marketplaces, não por eles, eles financiavam só aqueles últimos 5%, não deixa de ser algo que pesa, mas pesa com o propósito de justamente ampliar a base de clientes, tá? E tem uma concentração de devoluções que geram ali perdas e provisionamentos, tá? Então basicamente aqui o que a gente vê é uma escolha de continuar com o crescimento prejudicando a margem, ou seja, pagando com margem, tá? Em um momento de aperto, eu acho que é uma questão ali de escolha estratégica da gestão, eu não vejo provavelmente como problemático e acho que pode ser muito interessante em médio e longo prazo, a outra escolha seria ter uma margem mais gorda agora e ter uma perda de clientes. Dado que a gente está justamente num momento de expansão de uma operação que tem caixa aí pra crescer, eu não vejo por que não pagar com a margem nesse momento, dado que ela tem um tamanho menor, justamente buscando uma escalabilidade, e aí sim ganhar algum peso que permita repassar um pouco mais de preço e por aí vai, ou até a redução de margem de custo ali em custo logístico permita ali ter um ganho maior, tá? Vale ir ainda mais a fundo quando a gente vê e dá uma olhada no resultado sob a ótica do nível de aumento que a gente está falando, tá? Na tela aí os níveis de aumento de custo versus repasse de preço, a abertura ali dos custos abaixo, dá pra ver que algumas coisas tipo painéis ali, né? Chapas aquelas de madeira e ferraria e por aí vai crescer um absurdamente de preço durante o período, tá? Year on year versus o mesmo período do ano passado, tá? Mais informações ali dando mais detalhes pela empresa, né? Na esquerda, na esquerda não, desculpa, acho que na direita, né? Agora eu já não sei mais, mas tem uma setinha apontando aí com certeza que eu coloquei na edição, tá? E a continuidade, isso aqui é basicamente uma continuidade do stress test, tá? Do teste de stress que a gente viu no primeiro trimestre de 2021, a gente deve ter mais alguns resultados pressionados, eu não vejo provavelmente como problemático, porque justamente quando entramos aqui, e algo que eu fiz desde o começo que eu venho comentando é o quê? A gente ajustar a expectativa com relação ao ativo dado, que é uma empresa pré-break even operacional e por aí vai, tá? Adicionalmente, mais informação aí sobre as devoluções e provisionamento, tá? Justamente pra galera que é mais nerd, é o info aí, uma informação dada pela empresa com mais detalhes, tá? Pra quem quiser pausar, na contramão da sangria toda, aí nós temos algumas questões positivas e aí vemos justamente essa evolução estrutural, tá? A redução novamente do custo logístico percentual versus, desculpa, do custo logístico versus como percentual, como representatividade versus a receita líquida, tá? Então muito positivo e perene, ali do ladinho eu botei justamente do trimestre anterior pra não parecer que é algo versus aquele período de pandemia onde a logística estava um pouco mais complicada, não. Ele está evoluindo mesmo versus o período anterior, tá? Além do aumento do percentual transportado pela mobil log, então a mobil log cada vez mais ganhando tanto relevância quanto justamente escala, tá? E vale reforçar que as entregas no prazo continuam evoluindo, tá? Isso com redução nos prazos de entrega, então eles estão conseguindo melhorar os prazos oferecidos pra entrega e mesmo assim melhorar o avanço nas entregas feitas no prazo, mesmo com prazo menores, tá? E aí isso daí em parte é responsável pela melhora considerável aí na avaliação pelo cliente quando a gente vê ali índices do reclame aqui, tá? As despesas com marketing e vendas mantém a representatividade versus a receita líquida, como percentual da receita líquida, isso alinhado com a estratégia da operação, tá? Que já era justamente de ganhar visibilidade, de investir em marketing, algo que a gente comentou desde o IPO, que era justamente uma ideia, tá? De conseguir abranger e atingir mais clientes, isso sempre balizado pelo retorno desse investimento em marketing, tá? O DNA, o despesas gerais administrativas afetado por expansão, obviamente, mais do que natural, tá? A gente tem ali inúmeros pontos ali das expansões, como abertura de outlet, por aí vai, que no começo, antes de ganhar a escala, acaba custando um pouco mais, acaba pesando aqui, né? Eu vou ter que contratar pessoas para lidarem lá, então a coisa acaba pesando, mas inicialmente, e eventualmente aquele custo fixo vai sendo diluído, e a gente vê justamente essa operação à medida que ganha a escala, reduzindo esse tipo de peso aqui na operação, tá? A operação, então, encerra a DRE, na demonstração do resultado de exercício, com prejuízo de 17 milhões, tá? Pelo conjunto da ópera, obviamente, pontualmente negativo, é uma queda no prejuízo versus o período anterior, mas é uma queda porque o período anterior tinha, o período anterior, que eu quero dizer, o primeiro trimestre de 2021, porque o período anterior tinha um pedaço considerável ali que era não recorrente por causa do IPO, então não acho que deveria ter feito esse comparativo, o que a gente deve entender que a gente tem aproximadamente 10% da receita líquida finalizando ali com prejuízo, tá? A continuidade da estratégia de financiamento de fornecedores e redução de desconto de duplicato se mostra no fluxo de caixa, a gente vê ali o maior ponto do fluxo de caixa justamente sendo esse aumento da demanda por capital de giro, eu paro de descontar duplicata, eu seguro ali o dinheiro preso na causa duplicata por mais tempo, isso demanda capital de giro, eu começo a financiar os meus fornecedores, eu estou dando dinheiro antes do tempo para os meus fornecedores, isso chupa capital de giro, tá? Então, mais do que natural, eu vejo como positivo no longo prazo, uma vez que eu tenho uma redução de despesas financeiras, quando eu paro de descontar duplicata, toda vez que eu desconto uma duplicata, eu tenho ali um delta que me leva embora de um dinheiro que eu poderia ter aguardando um pouco mais de tempo e com financiamento para fornecedor, eu acabo ganhando um desconto que é positivo médio e longo prazo, agora puxa capital de giro, médio e longo prazo eu vejo como muito positivo, tá? Como últimos pontos, o novo centro de distribuição que vai racionalizar e melhorar estruturalmente uma parte considerável da operação, tá? Os dados aí na tela, a gente vê que tem um aumento enorme ali da capacidade de estoque, mais do que isso, uma redução de custos, tá? Então, para quem quiser o pause está aí, tá? E os novos projetos de expansão de lojas na tela, já incluindo ali, se não me engano, duas mobiles zip, que é justamente as franquias, aquilo ali deve continuar expandindo consideravelmente, tá? A minha posição está aqui do lado e quem assistiu, quem estava no Instagram hoje ou viu o canal no YouTube sabe que eu aumentei em 40% a posição nos 12,92, tá? Então, se você olhar, ele está com a data do dia de hoje, justamente porque a operação é algo que eu vejo como muito positivo, tá? A operação envolvia risco, como comentado já na análise do IPO, tá? É uma operação que não é uma operação, não é uma empresa que está já estabilizada e madura, é uma empresa que está justamente buscando ganho de escala e estabilização e se consolidar nesse mercado, tá? Então, a gente ainda deve ter pressão, tá? O CMV, o custo de mercadoria vendida deve ser a mais relevante, mas é possível que a gente tenha outras coisas envolvidas nesse meio tempo, então, nada mais do que natural, tá? Competição e por aí vai. O andamento de implementação e reflexos ali nos resultados eu vejo como muito positivos, especialmente quando a gente fala lá da redução de custos de logística, tá? Que eu vejo como muito, muito interessante, eu continuo muito entusiasmado com a operação, especialmente com o desconto no preço que a gente viu recentemente, tá? A gente viu uma derretida considerável do preço do ativo recentemente, eu não acho que ele está casado com o andamento operacional. se a gente comparar a operação agora com a operação no quarto trimestre, no primeiro trimestre, não acho que essa diferença toda se reflete ali de forma correta no preço, tá? E com o operacional financeiro resiliente, considerando que nesse trimestre, por exemplo, super pressionados, jogaram até a pia da cozinha contra a empresa e ainda assim a gente viu um resultado que sim, é negativo, mas assim, nada próximo de uma operação que esteja nos finalmentes, mais do que isso, ela tem todo um caixa de IPO que permite ela continuar esse trabalho de escalabilidade sem precisar ir a mercado tomar capital nesse meio período, tá? E eu acho que é muito mais uma questão de saber ler o ativo, tá? E saber lidar com as expectativas de que isso daqui é uma empresa ainda pré-break-even e ainda passando ali por um período de maturação. Então, eu estou super tranquilo com a operação, se continuar caindo eu vou continuar aumentando posição enquanto tiver caixa na carteira, tá? Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba vesti com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre ali tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise amanhã.